Fala viajante, beleza? No Orlando do dia, uma super dica de um aplicativo pra você não precisar alugar GPS ou levar GPS pra sua viagem. Galera, é muito comum você viajar pra Orlando, principalmente a primeira vez, e ficar preocupado com as rodas que você vai ter que andar por lá na cidade. Principalmente porque nos Estados Unidos possuem pedágios em algumas estradas e a gente tem que estar ligado em algumas regras de trânsito, tá? A maior dúvida é como sair do aeroporto, qual é o primeiro caminho que eu faço pra chegar no meu hotel, pra andar na cidade, pra chegar em algum parque. Essas são dúvidas comuns e esse aplicativo vai te ajudar a resolver todos esses problemas. Eu estou falando do aplicativo mais comum de mapas que nós temos hoje no mundo. É o Google Maps. Eu acho que você já ouviu falar do Google Maps alguma vez na sua vida. Mas você sabia que ele tem a funcionalidade de navegação offline sem a necessidade de internet? Vamos ver como é que funciona? Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o aplicativo do Maps instalado no seu celular, tá? Nesse caso eu estou utilizando o Android e eu vou acessar aqui a Play Store do Android e vou digitar aqui Maps pra gente descobrir que existe o aplicativo pra gente fazer o download no nosso celular. Normalmente os celulares Android já vêm com esse aplicativo pré-instalado, ok? Se você ainda não tem o aplicativo instalado ou se ele está desatualizado, você vai ter que atualizar ou instalar o aplicativo. Beleza? Uma vez que o aplicativo está instalado no seu celular, nós vamos abrir. É o aplicativo que todo mundo já está acostumado, tá? E aqui no menu, galera, que fica nesse íconezinho aqui, ó, você vai perceber que existe um item chamado Mapas Offline, que é a opção que a gente deseja utilizar. Mas antes disso, pra que o mapa offline funcione, nós vamos navegar para o local que nós queremos guardar, né, o mapa que nós queremos guardar no nosso celular. Então eu vou pesquisar aqui Orlando, ok? Tá lá a cidade de Orlando. Eu vou aplicar um pouco de zoom aqui nesse meu mapa, beleza? Porque eu quero pegar uma área grande aqui da cidade de Orlando pra salvar, porque se eu quiser viajar para as cidades vizinhas, eu tenho um mapa, ok? Vou clicar lá no menu, vou acessar aqui os mapas offline e vou em selecionar o seu mapa. Vou marcar aqui, ó, pessoal, mais ou menos a área que eu quero e ele já indica aqui pra você qual o tamanho da quantidade de dados que você vai baixar e salvar no seu celular. Então você tem que garantir que você tem esse espaço pra download, ok? Vou aplicar um pouco mais de zoom, que não precisa de tantas cidades assim. Acho que aqui já tá bom, pegando Kissimmee, Altamonte Springs ali. Show de bola! Uma vez selecionado o mapa, eu vou clicar em Download. O botãozinho que tava aqui embaixo e agora ele vai fazer o download do mapa. Legal? Uma vez que esse download do mapa esteja feito, nós iremos conseguir acessar esse mapa offline. montar rotas, verificar pedágios, que inclusive é uma funcionalidade nova que chegou agora nessa última versão. Olha que legal, galera! Download feito, tá? E ele tá me dizendo aqui, ó, que esse mapa, ele vai expirar em 25 de agosto de 2019. Veja, a cidade de Orlando, ela tá em constante construção, em constantes obras. Quem já foi pra Orlando sabe muito bem disso. Tem obra o tempo todo. as estradas estão mudando o tempo todo. E não só em Orlando, claro, mas também em outros lugares. O mapa, ele fica desatualizado. Então, o Maps, ele só garante que esse mapa, ele só está hábil, ou útil para uso, até 25 de agosto. Então, o que é que eu recomendo, galera? Uma semana antes de você viajar, você vai ter que vir aqui no seu mapinha, tá? E solicitar uma atualização. Se esse mapa já estiver expirado, ele vai lhe forçar a fazer essa atualização automaticamente. Beleza? Isso aqui é um item, galera, vocês não podem esquecer de fazer, tá? Aconteceu comigo na viagem passada. Na viagem passada, eu fiz a atualização do aplicativo e mesmo assim, ainda tinham atualizações que aconteceram na cidade que o meu celular não pegou. Então, teve um determinado momento que o mapa indicava para entrar à direita, mas aquela entrada à direita já não estava mais funcionando, tá? Então, eu diria assim, que isso aqui vai salvar a sua vida na sua viagem em 95% de chance de acerto e de sucesso. 5% vai acontecer. Ele vai te mandar numa rota que não é tão legal, né? Um caminho que existia e agora não existe mais. Isso é normal. Isso acontece em qualquer GPS. Beleza? Então, fica ligado nisso que é importantíssimo estar com esse mapa atualizado. Agora, eu vou fazer uma seguinte simulação. Eu vou sair aqui, tá? Meu celular, ele está conectado na internet. Eu vou entrar aqui no meu celular e vou colocado ele em modo avião, né? Ou seja, eu perdi agora todo o meu contato, minha conexão com a internet. E eu vou fazer uma simulação aqui para a gente brincar, beleza? Eu quero sair do Aeroporto Internacional de Orlando. Show de bola! Olha ele lá, ó! Está funcionando! Está offline! E eu quero montar uma rota uma rotinha aqui lá para International Drive. Lá para o Orlando Premium usar o Atleta. Pronto, já está aqui. Top demais! Olha aí, ó! Lindo! Clicou em visualizar, já está lá o GPS funcionando. Lindo e maravilhoso para a gente poder navegar. Uma outra coisa muito legal que veio nessa última versão do aplicativo é a possibilidade de você definir algumas regras para a montagem da sua rota. na viagem passada no ano passado eu estava com a versão do aplicativo que não me dava a possibilidade de filtrar por exemplo estradas que tinham pedágio. Eu não poderia evitar as estradas que tinham pedágio. O GPS me obrigava a passar por elas. Agora eu consigo evitar. Eu posso vir aqui, ó pessoal nesses três pontinhos aqui que são as opções e selecionar esse menu aqui, ó opções de trajeto. E aqui eu posso configurar. eu quero evitar rodovias eu quero evitar pedágios ou eu quero evitar balsas. Uma vez que eu coloque o evitar pedágios o mapa ele vai ser reconstruído para evitar que você passe por algum tipo de pedágio. Muito legal, não é? É isso aí galera. Se você gostou já liga o joinha aí se inscreve no canal ativa a notificação e vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.